Olá amigos do canal Importante é Saber, com prazer que eu tô voltando aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês, dessa vez retornando a playlist de livros, dessa vez trazendo um livro baseado na biografia de uma pessoa que foi muito famosa na sua época, um dos maiores escritores do Brasil de todos os tempos, e que teve uma história de vida que muito se parece aí com as colunas do Léo Dias, da Fontenelle, da Fabiola Raiper, enfim, muita fofoca, muitos casos de família, enfim, uma vida muito conturbada, que levou inclusive ao seu fim. E esse livro, que eu já vou apresentar pra vocês aqui agora, que é esse aqui, Mataram ou Morrer, da Luisa Nagib Eluf, que é uma promotora de justiça, que vai trazer exatamente esse esclarecimento do que aconteceu com a vida de Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, pra quem não conhece, a muito grosso modo, muito rapidamente, foi um dos maiores escritores do Brasil, um militar formado pelo Rio de Janeiro, que foi à Guerra de Canudos como correspondente do estado de São Paulo, e lá acompanhou toda a guerra e quando voltou ao Rio de Janeiro, ele lançou o seu livro, Os Sertões, um livro que foi premiado no Brasil, uma das maiores obras de todos os tempos do Brasil, que inclusive o levou à cadeira número 7 da Academia Brasileira de Letras, um título até hoje muito valorizado e muito almejado por todo escritor. E independente disso, dessa vida toda que ele tinha como escritor, ele também tem uma questão pessoal. ele era casado e, no seu casamento com a Ana Emília Ribeiro, ela teve dois filhos fora do casamento, com outro militar, o Dilermano. Isso que eu estou contando pra vocês, gente, é público, tá? Qualquer pessoa que bota aí no Google e vê a história do Euclides da Cunha vai ter conhecimento disso, tá? Ele tenta se vingar do Dilermano pra justificar sua honra, que na época a gente tinha a legítima defesa da honra, né? Pra quem é do direito sabe disso. Até muito pouco tempo atrás, a mulher era subjugada naquela época, ela não era nem sequer absolutamente capaz. E o Euclides da Cunha, por viajar muito, ser um correspondente de jornal, ter feito escola militar, ele ficava muito tempo fora de casa. Então, não tinha aquele tratamento adequado à sua esposa, que se apaixonou pelo Dilermano, que era um outro militar, e acabou engravidando e seguindo uma vida fora do casamento. O Euclides da Cunha, quando descobre o evento, ele vai se vingar do Dilermano e é morto pelo Dilermano, que era um oficial do exército, que vem a matar o Euclides da Cunha. Se planeja todo um julgamento, a gente está falando do começo do século XX, era uma outra mentalidade, era uma outra cabeça, não vou contar do julgamento, já que o livro traz um pouquinho do histórico da época, do julgamento dele, do Dilermano, e que se chegou a um resultado. E a história do Euclides da Cunha é tão triste, tão carregada, que anos depois, o seu filho vai de encontro ao Dilermano para tentar vingar o pai e também é morto pelo Dilermano. Ou seja, o Dilermano acaba matando pai e filho. É ou não é um caso de Léo Dias, Antônia Fontenelle ou alguém do gênero? É muito complicada a história. E a história, por ela ser uma promotora de justiça, ela vai focar na questão jurídica, do caso, da denúncia, de como se transcorreu o julgamento e trazer toda essa logística do julgamento para a gente que é leitor. É muito interessante, é um livro que tem alguns aspectos jurídicos, mas que é de fácil leitura e qualquer pessoa consegue ler. E é, sem dúvida nenhuma, uma ótima recomendação, um livro muito fininho, capa dura e não deixa de ser um excelente título para quem gosta de ler, tá? Sendo essa aí, mais uma indicação do canal, o importante é saber, tá bom, gente? Muito obrigado. Quem gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve. Isso ajuda demais a gente a trazer novos livros, a trazer novos conteúdos, tá bom? Muito obrigado.